E aí gente olha como é que ficou eu tô ansiosa para ver a reação do meu pai vocês duas não conversam com o meu irmão não tô brincando eu não quero papo com as duas tá eu vou entrar não quero conversa não não quero papo nenhuma das duas minhas enquanto a Brenda tiver com esse negócio e a galera beleza hoje eu tô aqui com a minha mãe e aí galera hoje nós viemos fazer uma trollagem com meu pai assim a gente eles terminaram de gravar agora por causa ao bau e acabamos de gravar eu e a Brenda teve essa ideia já na verdade já tem uma semana que a gente tem essa ideia e aqui galera os comércios já estão começando a funcionar direito é só que tô com todo cuidado né gente aí a gente decidiu fazer uma trollagem com meu pai a gente falou que ia sair né mãe que eu precisava comprar algumas coisas e a gente vai lá comprar um piercing de pressão para trolar meu pai para achar que furou mesmo né vai gente ele vai estressar muito porque ele não gosta dessas coisas não gosta de pista e tipo assim a Brenda né nova ainda tá pré-adolescente então assim ele vai ficar louco verdade gente então já vai deixando seu like aqui se inscreva no canal bora lá gente compartilha a galera aí se eles quiserem mais trollagem gente pois é gente tudo aí galera acompanha aí galera foi assim é bem rápido a gente já desinfetou e tu tirou a máscara a gente achou rapidinho lá na lojinha e olha isso galera tá lá meu pai tá super real parece mesmo que eu furei o nariz olha isso galera é gente agora vamos lá né bem assim meio sabe aí a gente vai lá agora vamos ver a reação do meu pai gente será que reação que ele vai ter hein olha acho que vai ser de muito escândalo galera ficou super estilo aí gostei vamos ver se ele vai gostar né Brenda galera a gente já tá chegando aqui em casa e gente olha como é que ficou eu tô ansiosa para ver a reação do meu pai porque vamos ver que eu também tô ansiosa vamos falar eu vou falar que eu tô fazendo um vlog tal desse dia né que era o sonho dela colocar piercing vou inventar qualquer coisa vai dar certo galera chegamos agora vamos ver a reação então gente esse foi o vlog né então hoje foi o vlog é aqui do canal da brenda bala é hoje eu tô ansiosa né isso é de vermelho ai não 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 olha eu detesto isso gente você não confesso não brenda tá até vermelho pai você autorizou isso né autorizei gui peraí era o sonho da brinda era o sonho dela onde você tá com a cabeça mesmo gui era o sonho da brinda furar 18 anos quando ela tiver 18 anos ela fura ah pai mas olha eu achei que foi isso aí brenda o pai tá doendo não deixa eu só ouvir é pai não não pode lá tá vendo tá até vermelhinho meu pai eterno é furado mesmo vamos lendo vocês não me solta não eu não gosto dessa brincadeira ó vocês vão lá nesse cara vai tirar esse negócio agora e ficou super não pode tirar não tem que tirar daqui a um mês lá não você vai tirar estranha agora vão lá cadê a chave meu carro o pai é um sonho da brinda poxa colocar um pincel no nariz que que tem isso quem faz é adulto a menina adolescente ela não tem idade não eu assinei lá mas eu não tinha que assinar também não só eu não existe senão só eu só eu não vai que esse negócio eu vou arrancar gente não eu vou arrancar não não vai fazer um blog que você vai brigar no blog o homem selene depois você mexe com gravar outra coisa isso aqui não é uma selene a menina não eu não autorizei isso não mas eu não gosto dessas coisas de tatuagem de piscinho pai não vai tá doendo pai tá doendo não então deixa eu ver então então porque que você não quer que eu ponha a mão porque tá doendo né pai pelo amor de Deus furou ai deixa eu ver por dentro papai eu não vou com a mão eu juro eu te dou minha palavra alguém olha aqui vamos conversar depois a gente conversa gente tá furado mesmo selene vocês são louco deixa eu ver por dentro meu pai tem até um negócio lá dentro brinda eu tô falando eu tô falando eu tô falando é pai aqui esse cara que furou é um irresponsável porque eu tinha que tá lá uai não isso é irresponsabilidade não pode olha aqui ó ficou legal depois conta esse vídeo gente depois a gente vai discutir isso aí a brenda vai lá vai tirar esse negócio agora como que vai tirar aqui se já furou furou já tá furando aí arranca fora e fecha não que vocês são doida da cabeça qual linda brenda eu aproveitei eu não aprovei nada não eu não aprovei nada para de me chamar no selene eu não quero mais aparecer mas a mamãe aprovou não não interessa isso tá errado não põe a mão deixa eu arrancar esse negócio aí é o sol é o sonho dela tem um sonho amor agora tá bom pode cortar ela vai arrancar esse trem agora me dá a chave do carro aí que eu vou lá nesse cara onde que foi não a gente vai te falar é bobo na então não tira como que o cara chama o nome do cara não né eu sei quem que é brinda eu vou mostrar para ele a gente vai conversar aqui deixa a menina comigo não tem conversa eu vou arrancar esse negócio para de me filmar eu já tô nervoso com essa filmagem gente mas é um vlog você já atrapalhou meu blog todo para de fumar pelo amor de deus não brenda nós vamos montar no carro agora e nós vamos lá e vamos arrancar esse negócio agora é sério para de me filmar pelo amor de Deus que saco nós vamos lá bom me dá a chave do carro aqui ó não 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 pega pega a chave tô falando sério nós vamos embora 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 de onde nós vamos arrancar esse trem agora vamos arrancar esse trem não vai arrancar esse trem Gui já tá furado olha aqui ó tá furado eu quero o nome que eu vou denunciar isso para a prefeitura isso não pode não ela é menor de idade mas ela autorizou é mas não é tudo que o menor de idade pode fazer não tem coisa que o menor de idade os pais autorizam mas eu autorizei é eu autorizei é eu autorizei é eu autorizei é eu autorizei que loucura vocês tão ficando louca Guilherme o negócio é o seguinte eu autorizei para de me fumar eu tô estressado eu tô falando sério para de falar na minha cabeça tá ótimo agora Brenda é isso é um absurdo eu não compartilhou com isso ó eu vou parar de filmar aqui para mim fazer o vlog graças a Deus eu não tô aguentando mais me fumar pelo amor de Deus mas eu vou fazer o vlog dela já tô nervoso você vai ver esse negócio o blog já deu errado eu não vou aceitar isso aqui em casa não o primeiro piercing Guilherme primeiro ah vai ter mais vai ter mais eu queria colocar um aqui na língua até meu irmão eu vou contar aqui gente eu queria colocar um aqui também ó na linha vai vai pode deixar pode deixar o outro aqui na hora eu queria falar nossa eu queria falar muito orelha gente não só mãe não tem responsabilidade né eu tenho que tomar eu tenho muita responsabilidade não para o menino para que essa gravação tô falando sério vamos 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 olha escuta aqui então você não vai sair mais com a Brenda você não tem responsabilidade nem maturidade não eu não tenho não tem não tem isso não é coisa de se deixar fazer não tá pelo amor de Deus nós ficou lindo ai eu vou querer também o meu eu vou colocar no meu é mesmo foi meu aqui ó o Brenda o dele ficou super legal né nossa gente ficou lindo eu vou arrancar esse negócio agora eu tô num ódio desse trem cara eu não apoio esse tipo de coisa quando tiver 18 anos ela pode fazer o que ela quiser não mas eu eu não te perguntei e tem que ver se nem lê tá autorizado Brenda tá top vocês duas não conversa comigo mais não 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 tô brincando eu não quero quatro com as duas tá aí eu vou entrar não quero convença Numa boa e para que essa gravação estranho tá militando saco não quero papo nenhuma das duas mais enquanto a Brenda tiver com esse negócio eu não apoio esse tipo de coisa eu sou contra tá bom Brenda você fica sabendo, você sempre conversou isso comigo eu acho um absurdo ô pai ô pai, vem cá pai, te falar um negócio pai eu não quero conversa com você vem cá pai só se for falar você vai arrancar esse negócio por que você tá rindo? olha aqui gente, mas é idêntico isso aqui parecia que tava entrando na pele olha lá, até marcou o nariz da menina gente você foi trollado parabéns agora pode gravar agora pode gravar, porque eu fiquei nervoso gente, porque eu não gosto dessas coisas a menina bonita dessa vai ficar pendurando um monte de trem eu não gosto o que que tem que continuar bonita do mesmo jeito? não, mas tem cada um, né? não, não, não agora ele fala tudo não, cada um não, na hora que eu tô tô muito orgulhosa dela ter escutado o conselho do papai mas você vai querer colocar um pincel mesmo? eu vou ter que querer colocar um pincel com 60 anos, Breno depois que você tiver feito graduação, pós-graduação PHD e mais uns 60 anos tudo em Harvard aí você pode pôr o que você quiser então tá, toca aí então tá gostou da sua hora gente, se você tiver gostado dessa parota não dessa outra live deixa seu like se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 3 milhões um beijo tá quase tchau 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 tchau